Vamos considerar aqui um número. Vamos considerar aqui este número. E o nosso objetivo vai ser escrever este número por palavras. Nós dizemos que vamos escrever este número por extenso. Vamos escrever, literalmente, escrever este número. Então, este número aqui tem três algoritmos. Tem aqui um algoritmo na casa das unidades, outro na casa das dezenas e outro na casa das centenas. Nós dizemos que temos 865. Temos 8 centenas, 6 dezenas e, finalmente, 5 unidades. Então, nós, para escrevermos este número por extenso, vamos começar aqui pela casa com o maior valor posicional. Este 8 aqui. Temos este 8 que representa 800. Então, nós vamos escrever 800. Muito bem. Temos aqui 800 deste 8 aqui. Bem, mas depois temos aqui um 6. Este 6 vai representar 6 dezenas. Então, vamos ter 800 mais qualquer coisa. Neste caso, temos 860. Porquê? Porquê 60? Porque 6 dezenas são 60. Então, vamos ter 800 e 60. Bom, e qualquer coisa. Porque reparem que ainda temos aqui qualquer coisa na casa das unidades. Neste caso, temos aqui um 5. Então, vamos ter 60 mais 5. Vamos ter 800 e 60 e ainda mais 5. Nós dizemos que temos 865. E cá está. Este número agora está escrito por extenso, por palavras no fundo. Muito bem. Mas agora vamos fazer ao contrário. Desta vez, eu vou-vos dar um número escrito por extenso e vocês vão tentar escrever esse mesmo número com algarismos. Então, vou escrever aqui o número. Vou escrevê-lo. Não vou dizê-lo, que é para não tornar isto muito fácil. Então, vou escrever aqui. Temos aqui este número escrito. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Como é que podem escrever este número com algarismos? Muito bem. Vamos, então, fazer isto juntos. Então, este 200 vai indicar que nós temos 2 centenas. Então, vamos colocar aqui uma casa para as centenas. Depois, também vamos ter uma casa para as dezenas. E, finalmente, vamos ter uma casa para as unidades. Então, este 200 quer dizer que temos, então, 2 centenas. 200 é a mesma coisa que 2 centenas. Então, nós vamos colocar aqui um 2 na casa das centenas. Temos 2 centenas. Depois, dizem-nos que é 230. Reparem, 30. Bom, 30 quer dizer que são 3 dezenas. 30 são 3 dezenas. Então, vamos ter ainda 3 dezenas. Vamos colocar aqui 3 dezenas na casa das dezenas. Bom, e agora o que é que colocamos na casa das unidades? Bom, agora temos aqui um problema. É que não dizem aqui mais nada. 230, bem, se não dizem nada é porque não temos unidades. Se fosse 30 e qualquer coisa, esse qualquer coisa seria o número de unidades. Como não dizem nada, então é porque não temos unidades. 230 é porque temos 0 unidades depois destas 3 dezenas. Vamos colocar aqui 0 unidades. E cá está. 230, 2 centenas de 200. Depois, mais 3 dezenas de 30. E, finalmente, 0 unidades. 3 dezenas. Tchau, tchau. Tchau.